Cleusimar tem mais de 4 mil ferramentas para usar na profissão de técnico hidráulico de irrigação. Além disso, já são mais de duas décadas de experiência. Eu tenho 21 anos de experiência na área de irrigação, tanto fazenda como usina, sempre eu trabalhei. Na área técnica, montagem, mecânica. E essa foi a minha área que eu sempre trabalhei. Mas mesmo com um currículo bom, há dois meses ele ficou desempregado. Por causa da crise, foi demitido da empresa que trabalhava há três anos. E aí teve que se virar para pagar as contas. Eu estou fazendo os bicos por conta própria. Eu tenho todas as minhas ferramentas. As ferramentas que eu tenho não é das empresas, sempre foi minha. Mas o Cleusimar espera que em 2018 essa história de viver de bicos fique no passado. E que todas essas ferramentas aqui voltem ao trabalho e que seja um com carteira assinada. Mas se você está na mesma situação, além de ter esperança, dá para ter algumas atitudes que melhorem as chances no mercado. Uma das alternativas é buscar sua rede de relacionamentos. Entrar em contato com antigos colegas, empresas pela qual já passou, às vezes colegas mesmo dentro da família, familiares, para tentar conseguir uma indicação, uma oportunidade que talvez você ainda não tenha achado ela nos anúncios de emprego. O especialista destaca ainda que na hora da entrevista ir vestido adequadamente é importante. Mas também conhecer bem a história da empresa, não se envolver em intrigas com outros candidatos, não falar mal do trabalho antigo, ajudam a passar uma boa impressão. A Annalise ficou desempregada há cinco meses e também se vira como pode vendendo água e salgadinhos nos sinaleiros. Mas espera voltar a trabalhar em serviços gerais com carteira assinada em 2018. Você já tem o seu dinheiro fixo todos os meses, né? E já está X ali, você não vai se preocupar em estar gerando dinheiro. Está ali no dia a dia, mas você está trabalhando, está com fé no final do mês, tem. E para quem planeja a mesma coisa no ano que vem, o mercado vai estar mais favorável. Os indicadores econômicos mostram que a economia vem se recuperando, os indicadores de preços básicos da economia já vem diminuindo, né? E principalmente o desemprego vem reduzindo. Então é um ano muito mais promissor. E daí vai se manter na nova vaga quem tiver com o mesmo entusiasmo do Cleusimar. A minha expectativa é que apareça uma vaga de emprego para mim, né? Como se diz, eu não vou falar... A pessoa fala emprego, não é para ir para lá, para ficar lá parado. É uma oportunidade de trabalho mesmo. E aí Obrigado.